Salve galera, tudo beleza? Neil Hayden aqui trazendo mais um vídeo, segunda quinzena dos Games with Gold de abril de 2022 Como citei para vocês no início da quinzena, se aparecesse alguma coisa diferente e gravar um vídeo para vocês Vou gravar um vídeozinho rápido, curto, sem enrolação, resgatem todos que tem novidades, beleza? Bora para o vídeo Iniciando então aqui galera, temos o jogo Rue, Rue Rue BR, jogo da Curve Digital Ele já esteve, acho que uns dois anos atrás no catálogo do Xbox Game Pass, né? Saiu Cara, para quem quiser fazer o 1000G, é um jogo bem tranquilinho, bem de boa, plataforma que você troca as coisas ali Bastante conquista de 100, 200G, bem tranquilinho, acho que não precisa nem de guia para vocês jogarem Só ir jogando, tranquilo, que saiu o 1000G de boa, hein? Joguinho bem legalzinho, gostei desse jogo, fiz o 1000G nele O jogo está 30 reais, né? Está gratuito já com Gold E o próximo aqui, o NX vs ATV Alive, jogo de motocross Se não me engano, em 2016, esse jogo foi dado na Gold já, ele está repetindo aqui Só que na época ele não estava na Live brasileira, né? Tinha trava de região, só podia resgatar na Live americana Agora ele está na Brasileira, né? Jogo de 99 por grátis aqui É bem legalzinho esse jogo, cara, eu cheguei a jogar, eu tive a mídia física ali para o 360, na época Não está muito defasado hoje em dia, está bem jogável, né? Os gráficos e tudo E aqui uma novidade, galera, a Ignites Quest Ignites Quest está disponível na Live japonesa, esse jogo nunca foi dado na Gold Primeira vez que ele entra aí Por isso que eu estou gravando nesse vídeo, né? Novidades aí para vocês pegarem A plataforma é bem legalzinho, lembra os Zeldas antigos do 64 Ou Majora's Mask, Peren of Time Eu até vou baixar esse joguinho aqui, achei interessante, né? Peguem aí, está gratuito, né? Nesse mês de abril E para não faltar aqui, né? Eles deram o jogo do marido dela, né? Explosion Man, agora é o jogo da mulher de novo Está gratuito na Live japonesa também Mister Explosion Man Jogo da mulher, né? Dele Galera já deve ter pego, né? Eles deram na Live brasileira Foi naquele jogo que foi substituído, né? Não lembro qual agora Mas para quem não pegou aí, mais uma opção aí na Live japonesa aí E para finalizar o vídeo, para quem não pegou o Blast Unleashed Um colega meu estava me perguntando que esse jogo estava na Live americana, né? Ele já está na Live brasileira, né? Agora o jogo é da Bandai Namco Ele é free to play Mas para quem não pegou, ele está na Brasileira agora Podem pegar, resgatem aí que... Parece ser um joguinho bem bacaninha, né? Esse aqui eu não joguei, eu não sei... Não sei se você lembra o Monster Hunter Board, o... Dauntless, esses tipos de jogos aí, né? Peguem aí que ele está na Brasileira também Beleza? Vídeozinho curto, rápido, galera Só para informar vocês aí da quinzena, né? Jogos diferentes, resgatem todos aí, mandem para a biblioteca Mês de maio estamos aí Agradeço a quem acompanha até aqui Mande esse vídeo para algum amigo aí, para ele pegar os jogos Caso ele não saiba Dê um like, eu faço um comentário embaixo Aí eu respondo todo mundo E... Beleza, galera! Até o próximo vídeo, fui! Música 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 Música